Bem-vindos a mais um Clamor da Madrugada, o nosso tradicional encontro de fé, de inspiração. Eu peço que você leve suas expectativas para que algo aconteça de forma tão poderosa na sua vida, porque eu tenho certeza que tudo que nós fazemos aqui com fé, Deus abençoa. Há um poder no clamor. Como eu gosto de dizer, o clamor não muda a Deus, mas o clamor muda a nós mesmos. Já coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração, tua luta, tua guerra, o que você está enfrentando aí, que tem sido um desafio para você e juntos nós vamos erguer ao Senhor toda a nossa devoção, toda a nossa súplica, crendo que Ele é um Deus que responde o nosso clamor. Já coloca nos comentários também o nome das pessoas que você quer que nós oremos. Quero mandar um beijo para as crianças que estão assistindo aí, que Papai do Céu abençoe vocês e juntos a gente vai construindo aqui dia após dia, clamando, buscando a Deus, sendo renovados, encontrando no Senhor Refrigério. Deixa o like, se inscreva no canal, é muito importante todos esses movimentos para a gente chegar a mais pessoas. Eu sempre trago um texto de meditação e eu quero ler com você. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, versículo 3, fala assim, ó. Não multipliques palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e por Ele são pesadas as ações. A primeira coisa que a gente entende, isso serve para tudo na nossa vida, é a humildade no falar e no agir. Humildade é sinal de sabedoria. Humildade é um coração disposto a aprender, a crescer, a desenvolver. Quando Ele fala não multiplique palavras de orgulho, é sobre a altivez, a arrogância. Deus não aceita a arrogância. Ele é o dono de todas as coisas, é o Senhor de tudo e não poupou esforços para nos servir, para lavar os pés dos seus discípulos, para se entregar numa cruz por todos nós, que a gente possa tirar da nossa vida essa arrogância, essa prepotência de ter o controle, de querer saber tudo, de reivindicar coisas que nem pertencem a nós. E a palavra nos ensina que essa constante revisão, Ele vai falar não saiam coisas arrogantes da sua boca, revisa o que você fala, revisa o que você diz, observe o dia a dia, se observe, é surpreendente a quantidade de pessoas que fazem grosserias, são ignorantes e não se dão conta que estão assim, estão machucando pessoas porque não tem o hábito de se observar. E Ele termina dizendo, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e por Ele são pesadas as ações. A soberania de Deus vai recompensar cada um de acordo com o seu trajeto, de acordo com a sua história. Então vamos pedir a Deus humildade, humildade diante das nossas guerras, das nossas lutas, dos desafios, das coisas que a gente está enfrentando, que algumas vezes a gente nem sabe como, mas ficamos ali tão orgulhosos em relação à nossa vida mesmo. Queremos dar ordem em tudo e nos perdemos no básico, que é a confiança na presença de Deus, a confiança no Altíssimo. Deus é um Deus de poder, Deus é um Deus de autoridade, Deus é um Deus de convicções. Ele não mente, Ele não fala, Ele não volta atrás da sua palavra, mas Ele precisa que nós nos submetemos a Ele. A Bíblia diz que aquele que confia no Senhor, confiança, confiança não é um sentimento, é uma decisão. Aquele que confia no Senhor nunca será frustrado, nunca será abandonado. Então eu não sei qual é o levante que você está passando. Qual é a área da tua vida que você fala, pastor, eu estou realmente passando um processo de preocupação extrema. Eu me sinto num beco sem saída. E não existe beco sem saída. Deus sempre tem uma palavra. Deus sempre tem algo para nos empoderar, para nos levantar, para nos despertar. E o meu desejo é que o Senhor liberte você. Liberte você dos medos, dos traumas. Onde quer que você esteja, que a presença do Altíssimo te envolva, que a graça do Pai te abasteça, que você seja poderosamente renovado, poderosamente transformado, e que não haja medo, não haja dor, não haja pânico, não exista absolutamente nada que venha deteriorar aquilo que o Espírito Santo vai gerar na tua vida, com autoridade, com poder e com unção. Que o Senhor te abençoe muito, que a graça do Pai te renove muito, que o Senhor te encha de vigor, de poder, de unção. Eu vou orar por você já já. Eu quero ler aqui alguns pedidos de oração, que chegaram para a gente. Adni Ferreira, pede oração por libertação dos vícios dos netos. Aliane Camargo, pede oração pela cura da dependência emocional. A Erika Carazato, pede oração pelo coração e mente do esposo. O Gerson Binho, pede oração pelo trabalho e pela família. Rodrigo Cordeiro, pede oração pelos irmãos Patrick e Raquel, que lutam contra o câncer. Nós vamos orar por essas pessoas. Ah, meu irmão, como eu creio. Quando você for orar comigo, não fica só ouvindo, não. Ore para fora. Coloque suas palavras junto com a minha. Deixe que a presença de Deus te envolva. Deixe que o fluir de Deus te empodere. É porque é na força do Espírito Santo. Uma pessoa me disse, pastor, algumas vezes eu me sinto tão impotente para orar. E eu disse, você se sente impotente porque você acha que é você que vai fazer. Não. Eu também sou impotente. Eu me sinto motivado a aclamar com força. Motivado a aclamar com intensidade porque eu sei de onde veio o meu socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Um Deus todo poderoso. O Deus fiel. O Deus verdadeiro. O Deus que não mente, não fala e não volta atrás da sua palavra. Clame comigo agora. Pai querido, em nome de Jesus, eu estou na tua presença com irmãos e irmãs espalhados pelo mundo inteiro. É um povo que escolheu clamar. Ao invés de reclamar, clamar. Ao invés de desistir, clamar. Ao invés de reclamar, para os outros clamar. Clamar é a saída. Clamar é a decisão sábia. Clamar é. E a tua palavra nos exorta hoje sobre o perigo, Senhor, de tomarmos uma decisão tola, baseada na arrogância, baseada, Senhor, no altruísmo, de ficar o tempo todo olhando para mim mesmo. Não, 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 não posso. Não posso parar. Não posso olhar para o lado. Não posso distrair. Eu preciso focar naquele que tem poder. Naquele que tem autoridade. Naquele que tem governo. Naquele que tem domínio. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho confiado. Eu sei que não existe obstáculo para aquele Deus que eu entreguei a minha vida. Entreguei a minha alma. Entreguei o meu ser. E na autoridade do teu poder. E no teu infinito amor. Eu declaro Abba, Pai. Eu declaro meu Pai. Eu declaro o Senhor da minha alma. Senhor da minha vida. Todas as cadeias e grilhões. Todas as amarras e ferrolhos. Todos os espíritos das trevas. Que vem tentando trazer confusão. Destruição. Caiam por terra agora. Batam e retirada pelo poder do nome de Jesus. Eu declaro que a tua casa. O teu carro. Onde quer que você esteja agora. Será tomado por uma autoridade espiritual. A autoridade do nome que é o maior de todos. A autoridade do nome que expulsa demônios. Cura doenças. Quebra cadeias. Dilacera a tristeza. Dilacera as trevas. E traz avivamento. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome. Nome que importa que adoremos. Nome que importa que sirvamos. É o nome de Jesus. E neste nome. Nós encontramos renovo. Neste nome nós encontramos proteção. Neste nome nós encontramos provisão. Neste nome nós encontramos porta aberta. Neste nome nós encontramos saúde. Neste nome nós encontramos paz. Neste nome nós encontramos refrigério. Bonança. Estrutura. Eu clamo ao nome de Jesus. Eu clamo pelo poder do nome de Jesus. E eu sei que no nome de Jesus. O inimigo não vai conseguir tocar em você. Eu declaro agora. Na autoridade do nome de Jesus. A humildade tomando conta do teu ser. Declare. Declare agora. A queda da arrogância. A queda da prepotência. A queda da altivez. Não, não. Nós somos servos. Homens e mulheres simples. Homens e mulheres que dependem do favor de Deus. Homens e mulheres que fazem do Senhor a sua fonte de sustento. A sua fonte de suprimento. E no Senhor eu me alegro. No Senhor eu me renovo. No Senhor. Uma vida simples. Onde eu não preciso de muito para me satisfazer. Eu não preciso de aquilo que todo mundo precisa. Porque a presença de Deus me satisfaz. Eu declaro sabedoria nos teus lábios. Sabedoria nos teus olhos. Sabedoria na tua mente. Eu declaro que ninguém vai roubar o que Deus tem para fazer. Toda perturbação. Todo engodo das trevas. Toda mentira diabólica. Cai por terra agora. Você é do Senhor. Você pertence ao Senhor. Você é filho de Deus. Lavado e remido no sangue do cordeiro. Lavado e remido no poder daquele que não mente. Não volta atrás da sua palavra. E é santo. Fiel e verdadeiro. Glória seja dada ao nome de Jesus. Exaltado é o nome de Jesus. Pai, o intercedo. Por todos os pedidos de oração feitos aqui no chat. Todas as guerras. Todas as batalhas. Todos os enfrentamentos. Situações maiores do que nós. Situações que vêm realmente para nos deixar preocupados. E eu sei que tem gente preocupada nesse instante. Tem gente sem dormir. Meu Deus. Com o coração acelerado. Boca seca. Mas eu declaro agora o teu cuidado. A tua cobertura. Acampo teus anjos ao redor desta pessoa. Meu Deus. Envia o teu poder. Pai, muda a história. Senhor, eu te amo. E eu sei que o Senhor pode fazer além do que pedimos ou pensamos. Eu sei que na autoridade do teu poder existe vitória. Na autoridade do teu poder existe cura. Na autoridade do teu poder. E cada pedido aqui registrado, meu Deus. Cada pedido aqui escrito com tanta fé. Com tanta devoção. Eu te peço, Senhor. Põe a tua mão. Põe a tua mão. Põe a tua mão. Põe a tua mão de poder, meu Pai. Muda histórias e nós te daremos glória. O testemunho será teu. Será para a tua glorificação, meu Pai. Eu te imploro agora. Quebra toda mentira. Quebra, meu Pai. Entra nesse hospital. Entra nessa família perturbada. Entra nessa causa na justiça. Muda cenários. Muda histórias. Muda sentenças. Muda, muda, muda. Eu sei que o Senhor pode fazer. Eu sei que o Senhor pode gerar. Eu sei que o Senhor pode transformar. Eu sei. Eu sei porque só tu podes, Papai. Só tu podes, Senhor. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça de Deus te tome. Que a unção de Deus te envolva. E que você tenha um sono perfeito. abençoado. Você que está assistindo de tarde, de manhã, de noite, de madrugada. Que o Senhor te abençoe muito. E que a presença de Deus lhe dê paz. Até o próximo Clamor da Madrugada. Um beijo. Deus te abençoe. Amém.